As pessoas têm deixado de honrar a sua casa, têm deixado de honrar o seu casamento, têm deixado de honrar a sua família. A honra, ela tem que começar dentro de casa, tem gente que honra a igreja, mas não honra a sua casa, não honra a sua família. Irmãos, três prioridades não podem ser invertidas na vida de ninguém, primeira coisa, Deus, Deus é o primeiro lugar em tudo, sem Deus nós não somos nada, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, então Deus é o primeiro lugar. Segundo lugar, igreja, não, segundo lugar é a família, terceiro é a igreja, porque a igreja começa na família, sem família não tem igreja. Não pode inverter essas três prioridades. Não pode passar por cima. E não adianta você querer honrar a Deus, ou honrar, que vem no terceiro a igreja, que às vezes você honra, mas não honra a sua casa, a tua família. Às vezes é num domingo, a limpeza da igreja dos homens, e você vem para a igreja, levanta cedo no domingo, e você chega aqui e fala, irmão, o fundo está sujo, posso ir lá? Eu dou um jeito para capinar. Prepara os lixos do banheiro, você vai, não deixa que eu tire, você tira os lixinhos do banheiro, você coloca no saco preto, você amarra, e você leva lá fora, todo feliz ainda cantando, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, mas na sua casa, você não põe um lixo para fora. Na sua casa, você não lava um prato. Se a esposa fala assim, amor, lava o prato que você comeu, ele fala, lava, se você comprar a comida e pôr dentro de casa. Eu já vi marido conversar comigo e dizer, pastor, eu sou um excelente marido, uma vez alguém disse para mim, eu sou um excelente marido, eu falei, eita, você é bom, estou até querendo casar com você. E eu fiz a pergunta, porquê que você acha que você é um bom marido? Ele falou assim, porque lá em casa, não falta o que comer. Lá em casa, não tem conta atrasada. Lá em casa, eu pago tudo em dia. Eu falei assim, mas ô cara pálida, você acha que é um bom marido por isso? Ele falou, claro, tem gente que não paga direito, tem gente que é caloteiro. Eu falei, parabéns, isso é muito bom, você é honesto, mas isso não passa da sua obrigação. Tem marido que acha que demonstra o amor para a esposa, porque ele paga as despesas. Isso é a sua responsabilidade. Não estou aqui dizendo que a mulher não é responsável, que ela não pode ajudar. Nós vivemos uma época de modernidade. Antigamente o homem trabalhava, a mulher ficava em casa. Hoje tem mulher que trabalha mais que o marido. E se ela ganhar mais que o marido, já começa a dar problema, porque ele já tem dificuldade de aceitar. Mas se a esposa trabalha fora e o marido trabalha fora, quem é que cuida da casa? Ele ainda aceita que a esposa trabalha fora, mas ele não aceita que agora tem um novo papel. Se os dois trabalham fora, os dois têm as mesmas responsabilidades de cuidar das coisas. E ele não faz nada dentro de casa, mas não tem que honrar a família? Tem, mas quando ele não faz nada, isso se chama desonra. Ele está deixando de honrar a sua família, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. Ele está deixando de cuidar, e se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da tua família, negou a fé, a sua fé não serve para nada, e você é pior do que infiel. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A esposa, que acha que o marido tem muita fé, então ele pode viver pela fé. Na igreja, se precisar, conta comigo. Ela vai para a cozinha, faz caldeirão de comida para os jovens todos, para a igreja inteira. Nos retiros, se precisar, conta com ela, dentro de casa. Um dia eu fui almoçar, melhor, jantar em uma casa. Aqui ele é solteiro, porque eu fui convidado pelo casal. O jantar, muito bom. Terminando o jantar, graças a Deus. O marido me disse assim, pastor. O senhor tem muitos compromissos durante a semana, a noite? Eu falei, porquê? Eu queria que o senhor viesse jantar aqui em casa, pelo menos umas três vezes por semana. Porque eu não aguento mais, é miojo toda noite. O senhor vê e tem comida. Essa esposa está honrando o marido? Ela honrou o pastor. Servia o pastor, não deixaram nem mexer na comida. Não, deixa que eu ponho para o senhor, o que o senhor quer? Eu me senti um rei lá, servido. Pensei, esse marido deve ser abençoado. Que nada. Ele falou que estava há muito tempo só comendo miojo. É honrar o marido? Em vez de dar janta só, brownie? É honrar o marido? Depois do almoço, honra, mas no jantar, mas no jantar não. Filhos. Quem tem filhos sabe como que é o jovem e o adolescente. Eles só mudam de endereço. Eles são mais ou menos iguais. Se a casa é grande, ele chega em casa e se tranca no quarto. A mãe tem que bater na porta e chamar. Ai, se entra. Ai, se entrar no quarto do menino sem bater na porta. E alguns pais falam, é falta de educação. Tem que bater na porta, tem que ser o quê. Esse menino paga o quê para viver naquela casa? Ele paga água, paga luz, paga internet. Ele paga parte do aluguel ou da casa para ter o quarto dele. O garoto tem 16 anos, 17 anos, 18 anos. Não faz nada. Ah, mas ele estuda. Ótimo. Não faz mais do que obrigação. Se não estudar, também. E quando ele quer alguma coisa, ele atravessa a cidade. Presta atenção para você ver se não é assim. 98,34.2 dos filhos é assim. Se é interesse dele, atravessa a cidade, a pé ou de bike. Para ir atrás daquilo que ele quer. Para ir na casa do amiguinho, para fazer o joguinho, para comprar uma coisa. Que ele ganhou o dinheiro. E às vezes a mãe fala assim, filho. Vai no bar da esquina, compra para a mãe um pacote de orégano. Se tem mais de um filho, ai, porque tudo eu, é só eu. A mãe fala, filho. Lava a louça hoje. Ou lava o prato que você comeu. Ah, não. Não tem que lavar a louça, não. Eu estudo. Eu faço o curso. E daí, cara pálida? Sua mãe ou seu pai trabalha fora. Ganha o dinheiro. Paga as contas. Compra comida. Tem que ir no mercado. Tem que fazer. Tem que cozinhar. 20 minutos que você gastou para lavar a louça. Talvez a sua mãe ou seu pai ficou uma hora e meia na beira do fogão. Todos os dias. Não é de vez em quando para pôr o prato na mesa. E você não quer lavar o próprio prato. Eu estudo. Você estuda com a cabeça. Não é com a mão. A louça lava com a mão. Estuda com a cabeça. E um não atrapalha o outro. E é claro que alguns pais. Acabam. Ser o que quer. Fica trancado dentro de casa. Tem pai que para ver os filhos sair. Só tem um jeito. Desligar o wi-fi. A hora que desliga o wi-fi. Sai tudo doido. Oi, oi. Caiu a internet? Se não. Dá um trabalho. Já vou. Já vou. E querem fazer o que querem. Você que é. Adolescente. Você não é criança. E você não é jovem. É complicado. Você está em uma fase difícil. A gente entende. A adolescência é uma fase difícil. Desenvolvendo os hormônios. E se vai e se vem. Está arrumando ainda o seu. Tentando se encaixar. As amizades. É uma época. Muito complicado. Mas isso não tira de você. Que já tem 14, 13, 14, 15 anos. A responsabilidade. De conhecer a palavra. De orar. E honrar a tua casa. A tua família. Fazer o que precisa fazer. Com alegria. A gente nem sempre está bem. Para fazer as coisas. Que a gente tem que fazer. Mas a gente precisa fazer. O pai e a mãe. Nem sempre está bem. Para levantar. De madrugada. Para ir para o trabalho. Mas não importa. Se está bem. Ou se está ruim. Tem que ir. Mas alguns pais. Deixam os filhos. Fazerem o que querem. Ou o que quiserem. E aí acontece isso. Chega a família. Eu as vezes. Vou em algumas famílias. Eu particularmente. Fico chateado. Pela própria família. Eu fico ouvindo a conversa. E eu fico pensando. Meu Deus. Quem que é a mãe? Quem que é o pai? Você não sabe. Quem é quem? Não se tem um devido respeito. Não estou dizendo. De amizade. De conversar. De brincar. Eu dou liberdade. Para os meus filhos. Pode brincar comigo. Tira sarro. O Gabriel. Que tem um nariz muito grande. Tira sarro do meu nariz. Porque acha que é maior. Do que o dele. Fica à vontade. Pode brincar. Mas tem que respeitar. E se não respeitar. A boca fica escura. Mas quando a gente ensina desde pequeno. Nem precisa a boca ficar escura. Porque aprende o respeito. E a honra. Que bom. Que bom que você chegou. Ao final do vídeo. Significa que você. Esteve até aqui. É porque Deus tocou o seu coração. Falou com você. E abençoou você. Inscreva-se em nosso canal. Que toda semana eu mando duas, três mensagens. Para abençoar a tua vida. E não se esqueça. Se abençoou você. Compartilhe com um amigo. Compartilhe com alguém. Ajude a salvar vidas. Através do canal. Do pastor Sidney Luiz. Se você não pode ir. Você pode enviar. Um abraço carinhoso. No amor do mestre. Deus abençoe você. E a tua casa. Um abraço carinhoso. 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 Obrigado.